Música Grupo Feito Parlamentar Russo Governo cria lei ou de regula a produção a tais? Música Grupo Feito Parlamentar Russo Música Música Antes de a Secretaria de Estado de Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão, até então, o governo se cria decreto lei IDA ou de saibase legal. Não é bem regula o indivíduo que o grupo não perralou que a copia tais Timor sem autorização rumo ao estado Timor-Leste. Arruimadiyah, Zaymano Santos, Jamin.